Quem tem criança em casa sabe Tudo que diz respeitar a saúde e a integridade física dos nossos filhos é importante Desde 2010, algo que era apenas preventivo no trânsito brasileiro se tornou lei Os papais que quiserem levar os filhos no carro não tem que se preocupar apenas em não colocá-los no banco da frente Assentos de segurança precisam ser comprados Até um ano é o bebê conforto, de um a quatro anos é a cadeirinha, de quatro a sete anos e meio o assento de elevação E de sete anos e meio a dez anos somente o cinto de segurança Assim como os pais desejam que seus filhos obedeçam suas regras, é preciso que eles também obedeçam a essas normas de segurança A infração para quem burlar a lei é considerada gravíssima Multa de R$ 191,54, sete pontos na carteira e o veículo é retido até que a situação seja regularizada A partir do próximo semestre, esses produtos terão uma fiscalização mais rigorosa E não é do Detran não, é do Inmetro As cadeirinhas, assim como os carrinhos de bebês, terão de ter o selo do Instituto A preocupação é mais justificável, já que quase 9% dos acidentes com produtos infantis entre 2007 e 2012 Foram devido à fragilidade de algumas peças E segundo o Ministério da Saúde, acidentes na infância são uma das principais causas de morte no mundo A criança, dentro de um automóvel, ela é um dos principais alvos, ela é quem mais sofre durante um acidente Tendo inclusive uma taxa de óbito muito maior do que os adultos E para ninguém dizer que não sabe como colocar o equipamento, a Natália explica Sempre que os pais forem sair de casa, prestar atenção sempre no cinto, quando for colocar o bebê na cadeirinha Sempre estar atento com o cinto três pontos, que é o que vai prender o bebê O cinto próprio do carro, que é o que vai fixar a cadeira, certo? Porque é muito importante a trava que vai segurar a cadeirinha